Música Para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso Olhou pra dupla e fez também Olhou pra cisne e disse assim Vem, vem, vem Que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiados para começar Tico-tico, muito fubá A voz do pato era mesmo desacato Troca de cena com o danço era mato Mas eu gostei no final O quanto caiu na água E saia louca Quém, 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 quém Falar, quém, 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 quém O pato Vinha cantando alegremente Quém, quém Quando o marreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O ganso Olhou pra dupla e fez também Quém, quém, quém Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, vem Que o quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Na beira da lagoa Foram ensaiados para começar Tico-tico, muito fubá A voz do pato era mesmo desacato Troca de cena com o ganso era mato Mas eu gostei no final O quanto caiu na água Um pouco dele Enxaiando o vocal Quém, quém, quém Quém, quém Quém, quém, quém Quém, quém Que é o pacto